Mamãe encontrou ele conversando sozinho, é uai, conversando sozinho aqui, o que você estava falando sozinho aqui? Sozinho? É? Estava falando com as galinhas ou estava falando sozinho com as galinhas? Com quem você estava falando? Conta pra nós aqui. Fala lá gente, eu converso sozinho aqui nesses pés de água, eu brinco sozinho, é, brinca sozinho, né cudo? É o cudo mãe, é o cudo é assim gente, ele conversa sozinho, ele brinca, é, ele late sozinho, tá tendo um ventinho aqui fora, por isso que ele tá falando parceiro, eita nossa, que alegria mãe, que alegria né? É o cudo mãe, fala oi pessoal, tudo bom com vocês? Não precisa ouvir meu ombro, é o cudo, fala tudo bom com vocês? Como vocês estão hoje? Como vocês passaram o fim de semana? O cudo passou bem? O cudo passou bem? Olha lá o trator lá ó, agora não pode ver um trator que fica todo parceiro, gente, achando que alguém vai levar ele toda vez agora, não é toda vez não cara, não, é só de vez em quando. Você tá achando que você é tratorista agora? Não cara, você não é tratorista não véi, é o cudo, você é o cudo, você não é tratorista, não, é uai. Bom bom bom!